Bom dia, meu nome é André, eu sou aqui de Minas, ex-auxiliar de pastor, fui auxiliar de pastor durante cinco anos e eu queria compartilhar um pouquinho do meu relato, não foi nada de super escandaloso, sabe? Eu acho que graças a Deus, pelo próprio bem-estar da minha mente, eu não vivi ou ouvi nada de super assustador, como eu já vi vários relatos aí no seu canal, mas eu também passei por algumas situações e eu queria compartilhar isso aqui com você e se for útil de algum jeito, então glória a Deus por isso. Minha família chegou cedo na igreja, sabe? Eu era garoto ainda, eu devia ter uns quatro, cinco anos quando minha mãe e meu padrasto começaram a frequentar a igreja, enfim, cresci lá dentro com minha família, sempre tive tudo que era ensinado na igreja como certo, sabe? É meio complicado pra gente que nasceu ali dentro ter outro tipo de visão com relação às coisas, então sempre defendi a igreja, sempre me submeti a tudo que era mandado, ensinado, falado, cobrado. Eu lembro que quando eu era moleque e às vezes tinha consagração de crianças, o pastor chamava a gente no altar e eu falava que, ah, eu quero ser um pastor um dia. Enfim, depois disso, fui cuidando ali de alguns grupos de evangelização, me tornei líder do grupo jovem aqui na minha cidade, até ser mandado pra Belo Horizonte e começar o meu processo de auxiliar aí, quando eu tinha 18 anos, em 2017. De Belo Horizonte eu passei sete meses numa igreja bem puxada, bem puxada, era uma igreja ali na própria capital mesmo, no centro de Belo Horizonte, tinham nove reuniões todo dia, eu era o único auxiliar ali da igreja, mas visando que eu tava fazendo a obra de Deus, independente disso tudo, eu fazia com todo o coração, passava minhas raivas lá, mas fazia com todo o coração, orava todos os dias pra que o Espírito Santo me desse condição de servi-lo melhor, até que em sete meses, né, depois de sete meses nessa igreja, eu fui recomendado por parte de pastores com quem eu trabalhei, no meu atual regional, antigos regionais também, na época que eu era obreiro, pra ir pra Portugal. Eu lembro que eles falaram comigo que foi numa reunião de pastores numa quinta-feira, eles precisavam de alguém do Estado pra ir e levantaram o meu nome, deram o meu nome pra eles. Eu comecei a correr atrás das coisas, consegui o que eu precisava de documentação, fui enviado pra Brasília, esperei quatro meses em Brasília, junto com outros nove auxiliares e a gente foi pra Europa. Foram eu e mais quatro pra Portugal e outros cinco pra Espanha. E, enfim, sempre de coração aberto, sempre sendo sincero, sacrificando, envolvendo-se como nunca, indo contra familiares que me alertavam, indo contra pessoas que falavam que... E eu tava exagerando demais no que diz respeito a sacrifício e a tudo que era ali falado, mas eu sempre fui com um bom coração e, enfim, seguia. Foi lá em Portugal que eu comecei a realmente entender o que era ser um pastor da igreja, porque o tempo que eu fiquei aqui no Brasil, eu era auxiliar, mas eu era mais um, como eles falam, um obreiro melhorado, um obreiro que usa gravata colorida. Eu tava na igreja 24 horas por dia fazendo o que tinha que fazer. Fazia reunião quando faltava um pastor, quando precisava que eu cobria, não tinha essas responsabilidades, então eu fazia tudo que o obreiro fazia, mas, enfim, 24 horas por dia em função da igreja. Chegando em Portugal, quando eu fui realmente auxiliar numa igreja que precisava da minha ajuda, aí eu comecei a entender o que era isso. A gente começou a viver essas cobranças, cobranças no que diz respeito à meta de igreja, cobranças no que diz respeito a tudo, sabe, desconfianças por parte da liderança. Quantas não foram as vezes ali que, isso já é no Brasil, isso já tinha acontecido no Brasil, mas pegavam nossos celulares pra poder olhar, ver se a gente tinha alguma conversa, alguma coisa errada, sabe. Entravam realmente, ou tentavam realmente ter controle sobre tudo que a gente estava fazendo. Eu não vou reclamar porque grande parte dos pastores com quem eu trabalhei eram homens de Deus. Homens de Deus porque alguns deles nem mais na instituição estão, sabe. E esses mesmos homens que me cobravam, que me ensinavam, eu entendo que eles também faziam isso porque era o que eles aprenderam. Sou melhor do que ninguém já deve ter visto vários casos de pessoas que chegaram na igreja, acabadas ali, principalmente muito jovens, e começaram a fazer a obra e falam de tudo, de sacrifício, de entrega, vivem essa direção que é passada de maneira cega, mas acreditando realmente que estão fazendo a vontade de Deus. O senhor sabe que nem todo mundo que está ali faz as coisas na maldade. Eu acredito, e eu acho que eu compartilho essa mesma ideia com você, o erro principal está em quem está lá em cima, sabe, no pessoal que é o líder, os cabeças da igreja, que passam essas direções. Eu acho que são eles que sabem que isso está errado, mas se mudarem isso, a credibilidade deles vai cair, esse reino que eles estão construindo vai acabar desabando. Então, uma das coisas que mais me incomodava era essa cobrança. Não por parte de quem fazia, mas o fato dela existir em si, como eu te falei. As igrejas, por exemplo, elas não tinham uma meta, quer dizer, não tinham um... Como é que eu posso falar? Uma obrigatoriedade de se pagar, sabe? Elas tinham que dar uma renda ainda maior. Eu lembro que em Portugal eu cheguei a tomar conta de uma igrejinha que essa igrejinha não se sustentava. Então, era normal a gente ver que... E eu falava isso com o povo, a igreja regional que ajudava a gente. Mas parece que, mesmo sabendo que não se havia condições, o trabalho era feito para que houvesse número, sabe? Eles queriam algum tipo de resultado. E foi aí que eu comecei a passar muito problema... Muito problema comigo. Eu comecei a ver, olha, não, deve ter alguma coisa de errada comigo. Porque minhas reuniões não vão para frente. Elas não estão lotando. Minhas reuniões não dão tanto rendimento financeiro. E eu já ia para o culto, às vezes, pensando nem na palavra, sabe? Eu ia pensando, tipo assim, cara, o que eu vou fazer hoje para conseguir arrecadar alguma coisa? Porque o meu pastor falava que a minha reunião não pagava nem o meu salário. E, como você sabe, os auxiliares não ficam com as reuniões boas. Os auxiliares ficam com as reuniões ali à tardezinha, onde vai menos gente. Sábado de manhã você tem que se virar para fazer um culto funcionar. Mas os pastores já pedem dinheiro a semana inteira, fazem propostas absurdas a semana inteira. Para o povo do sábado, que é o mesmo povo que vai na igreja durante a semana, chegar lá e você ainda tem que pedir alguma coisa a mais, sabe? Aquilo estava acabando comigo. A pressão para, ah, quantas pessoas na sua igreja pegaram o envelope, quantas pessoas estão na fogueira santa, ó, tem que pegar a meta, tem que dobrar. As constantes indiretas dizendo que se a meta não fosse batida, se eu não conseguisse aquilo, eu não ia namorar, não ia liberar para o casamento, eu não seria abençoado, enfim, N coisas. Mas eu dava um jeito sempre de tentar entender o porquê que aquilo estava acontecendo e seguir em frente ali, né? Até que aconteceu uma coisa um dia que me marcou demais. Eu estava esperando já para conversar com uma filha de pastor, uma obreira, na época tinha me interessado bastante. Era uma menina super bacana também, assim como eu, cresceu dentro da igreja, então até hoje ela está lá e vê isso tudo como muito certo. Enfim, sabe? O bispo sempre enrolava, sempre enrolava, sempre enrolava a gente. Os nossos regionais chegavam diante dele, porque ia fazer mais de três anos que a gente estava ali, eles chegavam diante deles para falar, poxa, o André está interessado no fulano de tal, fulano de tal também já está sabendo disso. Eles, desculpa a expressão, cagavam para qualquer outra coisa que estava acontecendo. Eles se importavam com a gente, eles falavam com a gente quando eles queriam alguma coisa. Quando era uma coisa que a gente precisava fazer, eles não se importavam, simplesmente não se importavam. Às vezes, ainda que tivesse alguém intercedendo pela gente, chegavam no bispo do Estado, acabou. Ele estava cagando para aquilo que acontecia para a gente. Só que aí, o que que rolou, né? Eu já estava tomando conta de uma igreja, uma igrejinha pequena lá em Portugal. E um dia, num sábado, eu vacilei. Eu caí na pornografia e na masturbação. Eu tinha passado por essa experiência quando eu era moleque, nove, dez anos. Então, dali em diante, foram praticamente mais nove ou dez anos sem fazer nada. Isso foi em 2019. E por influência, por conversas com outros auxiliares que estavam do mesmo jeito, que falavam que faziam aquilo para suprir as necessidades, que era coisa normal. Eu nunca tinha visto como certo, mas, enfim, eu fui deixando aquilo entrar até o dia que eu não falei com ninguém, mas eu fui lá e cedi. E fiquei um ano naquele vício. Fiquei um ano tentando lutar contra aquilo, mas do mesmo jeito. Até que um dia o Bispo Macedo foi fazer uma reunião lá no Porto, né? Eu fui também. Na reunião ele falou sobre arrependimento. Na reunião ele, enfim, trouxe aquela mensagem de confissão. Eu lembro que o Bispo também sempre perguntava, falava, o responsável pela gente. E na hora eu falei, cara, minha consciência está pesada, estou me sentindo mal diante de Deus, mas se eu for até o Bispo para falar com ele, eu já não estou namorando. Ele não vai deixar, ele vai adiar, mas isso aí não sei quanto tempo. Eu estou tomando conta de uma igreja. Ele com certeza vai me tirar de lá. Mas eu prefiro perder com eles do que perder com Deus. Então acabou aquela reunião, procurei meu regional. Meu regional, que olha, sempre foi um paizão para mim. Ele está na obra ainda, mas ele sempre foi um paizão para mim. Ele é a esposa dele, eu não tenho nada para falar. Sabe, se tiver alguma coisa para eu falar deles, vai ser o seguinte, olha, eles erram no que eles aprenderam errado também. Eles não têm essa má intenção. Tanto que quando eu fui falar com ele, ele me levou para o Bispo Carlos, que era o Bispo responsável pelos auxiliares, o Bispo Carlos não me falou nada demais também. Ele perguntou algumas coisas, falou que porque eu tive coragem de confessar, era para eu levantar a cabeça em frente. E quando eu entrei no carro para voltar, eu recebi a ligação do pastor, né, e eu já sabia. Me mandaram de volta para a sede, falaram para a menina que eu estava sendo castigado. E não explicaram para ela o que tinha acontecido. A esposa do meu regional teve que ligar para explicar que eu que tinha ido lá, que eu que tinha falado, ela ficou achando que eu tinha traído ela, que eu tinha feito alguma coisa assim, sabe. Mas aí a esposa do meu regional ligou e falou, não, olha, ele que foi homem, ele assumiu que ele errou, isso acontece normalmente entre eles, mas ele assumiu que ele errou, ele foi lá, ele contou, ele foi sincero, ele pediu ajuda, então você não tem que se preocupar. Enfim, ela até acalmou o coração ali na hora, né. Mas eu fui de coração aberto, eu sabia que eu ia perder, mas não estava importando-me com isso. Uma coisa engraçada que aconteceu naquele dia foi que alguns desses meus amigos, né, auxiliares também, quando souberam que eu tinha contado, eles me ligaram, André, você está doido? Por que você contou? Ó, você não falou da gente não, né. Se você falar que a gente faz a mesma coisa também, a gente nega até a alma. Eu falei, não, não tenho nada com a vida de vocês, não. Eu fiz o que a minha consciência estava me mandando fazer. Alguns desses estão na obra até hoje. Outros não. Mas enfim, não foi ali que a minha luta contra isso terminou. Eu já saí da igreja só para dar uma resumida. Eu tive um grande apoio de um amigo de verdade quando eu voltei para o Brasil e comecei a congregar numa igreja cristã de fato. E ele me apoiou e me ajudou muito com isso. Só que voltando para a época que eu ainda estava lá, eu fui movido de igreja e fui mandado para uma região chamada Setúbal. Nesse caminho todo, eu já estava vendo muita coisa que eu estava tipo assim, não, cara, não é possível. Sabe? A gente via ali no meio, eu vou te dar um exemplo de uma mulher que ela tinha um filho que era do grupo jovem, ele liderava o grupo jovem na época, o marido dela morreu, eu fiz o sepultamento do marido dela. E eu via ela não tendo condição direito, porque ela fazia bolo, ela fazia coisas de comer, ela era uma ótima cozinheira, ela fazia isso para vender, para se sustentar. Cara, e eu via ela abrindo mão disso para poder fazer sacrifício, para poder fazer voto, para confiar que Deus ia abrir uma porta para ela. E na sinceridade, tinha vez que ela ia no culto, ela ia no jejum e eu ficava assim, não, não tem coragem, não tem coragem de fazer essa mulher dar alguma coisa. Porque ao mesmo tempo que ela dava, a gente já teve que ajudar ela com algumas coisas da igreja, sabe? E outras N situações que aconteciam com obreiros, que eu falava, cara, cadê a compreensão desses pastores e bispos? Ou cadê o senso desse povo na hora de exigir alguma coisa, sem entender o que está acontecendo? Foi aí que eu passei a entender, tipo, cara, que exaustivo, que cansativo esse apelo tão grande em cima de oferta, em cima de dízimo. E nesse meio tempo, como eu voltei a auxiliar, eu tive um pouco mais de liberdade, comecei a estudar por conta própria. Estudar canais de conteúdos teológicos. Eu vou até mencionar alguns aqui. Eu comecei a acompanhar Luca Martini, Pastor Luciano Subirá, Dois Dedos de Teologia, Rodrigo Silva. Canais que falam do Evangelho com seriedade. Eu comecei a falar, velho, isso aqui está muito diferente do que eu ouço. Ou melhor, isso aqui está muito diferente do que eu aprendi e isso aqui está mais diferente ainda do que eu sou obrigado a pregar. Então não tinha resultado, porque eu não fazia do jeito deles, não tinha o resultado que eles esperavam, porque eu, na cara de pau, eu não fazia do jeito deles, eu não estava mais indo na mesma linha, eu não era mais tão ofensivo ou tão ousado, assim dizendo, para se fazer desafios, para se fazer propostas. Eu já estava pisando no freio. Até que daí eu fui mandado para essa região de Setúbal, como eu mencionei, e foi lá que algumas coisas ainda começaram a ficar ainda mais escrachadas. Primeiro, você sabe que o auxiliar não tem folga, pelo menos lá não tinha. Os que não folgavam quarta-feira, até tinham, mas o auxiliar que folgava quarta-feira, você sabe. Trabalha a semana inteira para na quarta-feira descansar ali no máximo até umas três horas da tarde, porque quatro horas da tarde já tinha reunião com a gente, a noite já tinha que estar no culto. Isso quando quarta-feira de manhã a gente não tinha que fazer depósito. Mas o que mais me pegou não era nem esse serviço da igreja. Como eu te falei, eu trabalhei numa igreja que tinha nove cultos por dia e eu tinha que auxiliar em todos. Então o serviço lá em Portugal ainda era até tranquilo. Sabe, não custava nada você pegar para ir evangelizar ou fazer três cultos por dia. Isso era de boa. Mas o que rolou? Eu sempre fui muito garotão. Sabe, hoje eu estou com 23 anos. Mas uma coisa que eu sempre gostei e nunca vou negar é essa coisa de séries, super-heróis, sabe, eu sempre viajei muito nisso. Sou um cara que gosta muito de desenhar e eu nunca tive isso como um problema na obra. Até que em Setúbal, o regional com quem eu trabalhei começou a ver isso como problema. Eu tinha uns bonecos, umas figuras de ação desses personagens que eu não ficava se pondo não. Ficava no meu quarto, ficava guardadinho. Esse regional começou a fazer indireta para mim. Tipo, quando chegava uma encomenda, alguma coisa para mim na igreja, ele, ah, é um boneco novo. e tipo, ele não falava brincando como se eu tivesse dado liberdade para ele, como eu já tinha dado para outros, sabe? Outros que sabiam, dissem que nunca implicaram. Eu falei, mano, como é que ele sabe? Daí eu comecei a ver que ele entrava no meu quarto todas as vezes que eu não estava para ficar vendo. Porque se ele descobriu isso é porque ele abriu o meu armário, ele viu os bonecos ali, ele viu as coisas que eu tinha, não tinha nada de errado, mas como é que ele ia saber e fazer essa piadinha se ele não tivesse entrado lá e visto? Invasão de privacidade. Um outro ponto, eu tinha comprado um patins, né? Você sabe que para alguns auxiliares é complicado a gente manter uma rotina de exercício saudável. Então, eu tinha um patins que na quarta-feira, que era o dia da minha folga, eu ia para um parquezinho na cidade. Quando eu cheguei, eu ainda fui besta de falar com o pastor e pedir autorização para ele. Ele, rapaz, você não tem que ter tempo para isso não. Você tem que estar preocupado com o povo, você tem que estar preocupado com a obra. Aparentemente, parece que tem uma coisa muito santa e justa de se falar. Mas se você parar para pensar qual é o problema disso, você fala assim, cara, não, eu sou escravo disso aqui agora. Eu dei meus patins para alguém e ele implicou com isso também. Sabe? E a minha cabeça foi ficando cheia, 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 cheia de tudo. Esse último regional, ele não me cobrava resultados assim. Mas... foi o cara que parece que ele está do seu lado, mas ele não gosta de você. No dia que eu cheguei para poder decidir, que eu conversei com alguns amigos, que eu falei, olha, não dá. Eu liguei para minha mãe e falei, mas eu vou voltar para o Brasil. Eu vou voltar e eu não vou voltar na igreja. Nesse meio tempo, minha mãe já estava passando problemas dentro da igreja também, porque ela e meu pai eram obreiros. Ela e meu padrasto, na verdade, eles eram obreiros aqui. E meu padrasto é caminhoneiro, ele não tinha tempo de servir tanto na igreja quanto era exigido. Ele teve que entregar o uniforme por causa disso. A minha mãe passou por outros problemas. Minha mãe, infelizmente, ela sempre foi muito sincera, mas ela sempre foi muito influenciável psicologicamente, mentalmente. Então, tudo que acontecia sempre influenciava muito ela. A igreja não ajudava. Do jeito que era feito o trabalho, ainda que eles quisessem ou falassem que estavam ajudando, orando, não ajudava, não resolvia. Então, nesse meio tempo, eles já estavam fora da obra, mas ainda na igreja. Meus irmãos nem na igreja iam, eles não tinham saco para isso, apesar de terem sido criados lá dentro como eu. Quando eu liguei para minha mãe, falei, mãe, eu estou voltando para o Brasil, não vou voltar para a Universal. Vou começar a congregar em uma outra igreja aqui na minha cidade. Já tinha pesquisado desde lá, antes de voltar uma igreja. E, para resumir, glória a Deus, hoje em dia, meus pais estão servindo lá nessa nova igreja comigo. Os meus irmãos, eles vão, eu posso nem ir, eles vão, sabe? Hoje eles têm prazer em estar lá, meu irmão ajuda no trabalho da mídia da igreja, minha irmã vai casar na igreja semana que vem, ela e o noivo dela estão indo lá, sabe? É diferente, não tem esse peso, não tem essa obrigação e essa neura com o dinheiro que é o principal, é essa ganância, esse principal erro desses homens aí, sabe? Mas enfim, quando em Setúbal eu cheguei e falei que o pastor, pastor, eu tô indo embora, ele nem se esforçou, sabe? Aí ele falou, você vai embora como? Eu falei, a igreja vai pagar minha passagem, não vai? Vocês me trouxeram pra cá, vocês podem me mandar de volta. Ele, ah, tá bom. Ele ligou pra lá e foi. Nesse, nesse meio tempo, né, pouco, foi na semana que eu pedi pra ir embora. Olha pra você ter uma ideia do que que acontecia. Esse regional, ele parecia que tramava tanto contra mim que naquela semana, o senhor sabe que sábado a igreja ficou por conta do Força Jovem. A gente fez evangelização no sábado, alguns jovens ficaram e falaram, pastor, a gente vai, finalizou a evangelização, a gente vai limpar a igreja, vamos ficar aqui direto pro grupo jovem pra preparar as coisas. Eu falei, cara, não, show de bola. eu preciso pelo menos ajudar esses meninos com uma comida, né, vou fazer uma comida pra eles aqui, eles vão estar aí na igreja mesmo, pô, vão ficar o dia inteiro sem comer? Não vão. Aí eu fui lá, fui fazer, meu regional chegou na hora que eu tava fazendo, né, ou melhor, já tinha feito quando ele chegou. E eu sabia que pra não dar motivo, porque eram moças, eu fiz a comida, levei, elas comeram lá na salinha da EBI e eu fui lá pra cima no escritório comer. Aí tinha câmera e tudo mais, eu não tava nem perto porque eu não queria ter problema. Meu regional chegou nessa hora. Ele não falou nada comigo, não falou absolutamente nada. As meninas brincaram, sabe, falaram assim, ó, se ele cozinha bem, isso aqui e tal. Falaram com ele mesmo e ele levou super de boa. No dia que eu fui pedir pra ir embora, pra complementar, o bispo me ligou e perguntou, olha André, você é pastor ou você é masterchef? Porque eu fiquei sabendo que você tá cozinhando pra jovem, rapaz, você não tem a obrigação de fazer isso não, daquele jeito. E eu já tava de saco cheio, eu já sabia que eu ia pedir pra ir embora, eu só falei sim senhor, do início ao final da ligação. Ele desligou, eu fui no meu pastor e falei, pastor, tô querendo voltar. E desde que eu voltei, eu vou ser sincero, eu entendi o que é o evangelho. Eu entendi o que é Cristo falar com o nosso fardo é leve, o que é você poder fazer as coisas de novo com alegria. seja servindo na igreja ou fazendo as coisas fora dela. Hoje eu faço um trabalho com jovens e adolescentes aqui na igreja que eu tô servindo, é na igreja Batista da Lagoinha. Falo o que quiser falar da igreja, mas não tem nada a ver com o universo. Não tem nada a ver. Sabe, eu tenho vivido algumas coisas nesse último ano, porque não completou dois anos que eu saí ainda. Eu tenho vivido algumas coisas surpreendentes. Mas uma das coisas que mais me marcou, e ainda que o senhor não use esse áudio inteiro no canal, eu tô te dando liberdade pra usar o que quiser usar, pra usar de exemplo, pra falar o que você precisar falar, não precisa esconder, mudar a voz nem nada, mas enfim, uma das coisas que mais me pegou é que, até aqui na minha cidade, os mesmos obreiros, as mesmas pessoas que falavam que eu era um garoto de Deus, que eu ia ser muito usado por ele, sabe, as mesmas pessoas que a gente teve oportunidade de ouvir e de ajudar lá em Portugal, muitas delas, não vou dizer que todas, mas 85% a 90% delas viraram as costas pra gente totalmente quando a gente saiu da igreja, totalmente. Deixar de seguir no Instagram é o mínimo esperado, né, que a gente já imagina, mas deixaram de seguir nas redes sociais, e esqueceram, ignoraram que a gente existe, pessoas que diziam que amavam a gente, viravam as costas totalmente, a gente sabe, então, eu vou dizer que eu não sinto falta, eu sinto falta, fiz muitas amizades, porque as igrejas que eu passei em Portugal, em todas elas eu fiquei pelo menos um ano, então, eu me aproximava muito dos jovens, tanto que, às vezes, alguns deles só que ainda mantém contato, sabe, outros, até pastores, já mandaram mensagem pra falar, André, você desculpa, cara, porque eu noivei esses dias um regional, um desses últimos regionais que eu te falei que tá na obra ainda, ele mandou mensagem e falou, André, fiquei muito feliz, cara, em ver que você é noivô, em ver que Deus te abençoando aí, eu só não mandei nada, nem falei nada no seu perfil lá, porque você sabe que ficam vigiando os nossos perfis do Instagram, ficam vigiando se a gente tá seguindo o ex, e isso, você sabe, né, é uma pressão que os próprios pastores lá dentro sofrem, e, infelizmente, é o que mais me dói em ter saído, sabe, hoje eu noivei, graças a Deus, eu tô muito feliz com a princesa do Senhor que tá do meu lado, mas com relação a essa outra menina lá de Portugal e tudo mais, cara, você sabe o que é a pessoa nunca ter falado nada, a família nunca ter falado nada, nunca ter nem procurado pra tentar conversar, é porque realmente existe esse bloqueio, parece que eles mandam, é como se aquela pessoa morresse pra eles, e, né, talvez seja essa a visão deles de evangelho, né, mas eu sou grato a Deus pelo que ele fez na minha vida, eu sou grato a Deus pelo que ele tá me permitindo viver, pelos amigos que ele me deu quando eu voltei, pela pessoa maravilhosa com quem hoje eu tô, que ele me apresentou, eu sou grato a Deus porque ele me mostrou que é o evangelho de verdade, e eu tenho um sonho ainda, eu tenho um objetivo muito, muito forte, não acredito que Deus tenha me levado pra fora só pra passar essa raiva nesses quatro anos, quase quatro anos que eu fiquei lá e voltar, não, eu tenho muita vontade depois de eu casar, eu voltar pra Europa, eu voltar pra Portugal, não quero abrir igreja, nem nada do tipo, mas eu quero voltar e fazer um trabalho de pregação do evangelho de verdade, porque lá precisa, infelizmente, as igrejas que mais chegam longe são essas igrejas que mais ensinam heresia, né, são essas mega igrejas aí, eu quero chegar lá mesmo que seja um trabalho pequeno, de casa em casa, ou de núcleo, ou algo na minha própria casa, eu tenho muita vontade de voltar e um dia expor pra esses meus amigos o evangelho que hoje eu conheço de fato, e dar pra eles a oportunidade de viver em Cristo, sem o julgo da religiosidade. O Senhor Deus sabe bem que o Senhor e o Senhor, obrigado pela oportunidade de estar compartilhando isso um pouquinho, como eu te falei, ficou muito longo, esse áudio e o outro são 26, 27 minutos quase, então, enfim, como o Senhor quiser usar essas informações aí, fique à vontade. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo, segue em frente. o Senhor, for o Senhor... Obrigado.